Ai, queria tanto sair, fazer alguma coisa diferente. Só fico dentro de casa. Não tem nada pra fazer. Ai, amor. Oi, amor. Nossa, varri tudo lá embaixo. Aproveitei que tô de folga já pra... Aproveitei pra adiantar as coisas. O que houve que tá com essa cara? Ah, amor, que eu queria fazer alguma coisa, né? Que a gente não... Tem tempo que a gente não sai, que a gente não faz nada junto, nós dois. A gente só fica dentro de casa, você só trabalha, você nunca tem tempo pra mim. Ó, a gente... É porque, ó, hoje eu tô de folga, hoje dá pra gente fazer alguma coisa. Dá pra eu tomar um banho rápido ali, você se arruma. A gente pode ir ali num restaurante que você gosta. Sério? Vamos lá? Vamos, então, vou me arrumar rapidinho e a gente vai, tá? Tá bom. Eu vou acabar de botar os lixos pra fora, mas é o tempo. Porque você tá tomando banho, já juntei tudinho ali bonitinho, porque eu sei que você não gosta de nada no cantinho da casa, né? Então eu vou pegar os lixos ali, vou jogar fora. Só tenho que esperar o lixeiro chegar pra levar, que eu também não posso deixar ali, que eu tomei multa naquele dia, você lembra, né? Sim, eu lembro. E vai se arrumando, que aí depois é só tomar um banho, bota uma roupa e a gente vai. Tá, tá bom. Vou ver minha roupa aqui e quando estiver pronto eu te aviso, tá? Tá bom. Amor, ainda bem que eu te encontrei. Você viu aquele tênis que eu uso pra trabalhar? Ué, amor, que roupa é essa? Ah, não te contei. É, o meu chefe ligou agora, um dia da minha folga. Vou ganhar três vezes mais pra fazer uma obra, não tinha como eu negar. Dá pra gente... Você viu o tênis? Você tá arrumada, né? Ai, esqueci, Júlia, completamente, olha. Vamos fazer o seguinte, eu vou te levar num restaurante três vezes menor que aquele, porque eu vou ganhar três vezes mais na sua obra agora. Você me perdoa por isso? Tá, amor, tá bom, né? Fazer o quê? Desculpa, amor. Já tava pronta, era pra você ter me avisado, né? Que aí eu não me arrumava. Sabe como é que é meu trabalho? Eu ganho por obra, eu não posso deixar, entendeu? Pra sustentar essa casa aqui, ainda mais o nosso planejamento também de ter filhos. Tô fazendo uma reserva ali. E, bom, essa obra pode me levar pra uma obra maior, entendeu? Eu não posso perder essa chance agora deles verem meu trabalho e, quem sabe, eu entro numa multinacional. Tá, teu tênis tá ali na sala. Vai lá pegar. Obrigado, desculpa, tá? Tá. Não acredita que ele fez isso de novo. Me arrumei pra poder sair com ele. E ele vai falando que tem que trabalhar no dia da folga dele. Mais um dia aí dentro de casa. Ai, amor. Cansei, viu? Era uma obra de um prédio de três andares. Eu nunca tinha feito uma obra tão grande. É. Senão tá com a roupa, né? Você ficou chateada, não foi? Ah, fiquei desanimada de tirar a roupa. Eu fiz algumas coisas, sentei aqui agora no quarto pra descansar a mente um pouco. Pra eu me redimir com você, amanhã, o Fico vai fazer só na previsão, né? A gente podia ir naquele clube que você tanto gosta, aquele clube cinco estrelas. Sério? Sério, agora eu tô com o dinheiro pra gente ir lá. Dá pra gente ir lá amanhã. Porque aí a folga que ia ser hoje, falei com o meu patrão pra ser amanhã. E ele falou que tudo bem. Então, a gente tá com a manhã livre. Então tá bom, amor. Já vou deixar minhas coisas arrumadas pra amanhã. Pra amanhã cedo a gente tá indo, tá? Tá bom, vai lá. Obrigada, tá, amor. Vai arrumar essas coisas, vai? Tá bom, vou lá, tá? Tá bom. Ah, a Julia é uma mulher incrível. Ela merece. Ela merece muito o que eu vou dar pra ela, amor. Uh! A água tá aqui, refrigerante, tudinho. Amor, deixa eu te falar. Você não vai saber da maior. O que, amor? Eu fui chamado pra construir um shopping. Sério, amor? Sério, vou começar agora as obras e... Pela primeira vez eu fui nomeado líder da obra. Então... Vão ser dias e dias de trabalho. Eu nem acredito. Cara, eu tô muito próximo. Eu tô muito próximo de ser contratado por uma multinacional. Se eu sou contratado por essa multinacional, eu estouro a boa, Julia. Eu estouro a boa. Eu vou estar em todos os shoppings, em todos os cantos. Casa, pá. Eu que vou. Prédio, pá. Eu que vou. Shopping, eu que vou. E aí é dinheiro que entra, Julia. A gente vai morar numa casa três, quatro vezes maior que essa aqui. Nossos filhos vão ter condição de conseguir muita coisa. Muita coisa na vida que a gente não conseguiu. Muito bom, né? Peraí, Rocco. Deixa eu ver se eu entendi. Então a gente não vai mais pro site, é isso? Eu tinha te prometido isso, né? Não, porque eu já tô pronta. Já peguei o negócio pra gente poder ir. Já botei tudo aqui dentro. Sabe como é que é, né, amor? É trabalho, é... Sabe como é que é, Rocco? Você só pensa em trabalho, Rocco. Você só pensa em ganhar dinheiro. Você não pensa nem um segundo na gente. Você não pensa nem um segundo em me fazer feliz um pouco. Você acha que eu fico feliz de ficar dentro de casa? Eu não saio pra lugar nenhum. A única coisa que eu faço aí no mercado. A única coisa que eu faço é fazer comida pra você. Caramba, isso cansa também. Você parece que não pensa em mim. Você só pensa em trabalhar, em fazer as coisas. Desculpa, amor, mas é trabalho. Não tem como eu chegar pro... O cara tá me dando uma boa oportunidade, sabe? Não tem como eu chegar pra ele e falar assim, Olha, hoje não vai dar que eu vou no sítio, que eu vou no coisa ali com a minha mulher. Ele vai me mandar embora, sabe? Você vai mesmo? Olha só, Rocco. Se você for, você vai arrumar um problema sério comigo, tá? Desculpa, amor. É o que eu tô te falando. Eu preciso ir. Se quiser, você pode ir sozinha lá no clube. Eu deposito um dinheiro pra você se divertir, tá? Mas sabe como é que é, né? Eu sou o homem da casa. Não acredito nisso. De novo? Mais um dia? Como pode? Só que pensa em dinheiro. Não pensa nem sequer um pouco em mim. Não vou mais ficar nessa casa. Não quero. Não vou mais aceitar isso. Amor? O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo, Rocco? Eu tô indo embora. Eu não falei pra você? Se você fosse, você ia arrumar um problema sério comigo? Mas arranjei uma ótima oportunidade de trabalho, amor. A gente vai ficar milionário se eu entrar na multinacional. Olha só, Rocco. Você prefere ficar milionário, né? Então você fique milionário, mas fique sem mim, tá bom? Porque eu não vou ficar aceitando passar por isso. Quantas vezes, Rocco? Ontem, ontem, você falou pra mim que o quê? Que ia me levar pro restaurante pra jantar fora. Você me levou? Não. Aí hoje mais cedo você falou o quê? Que ia me levar pro sítio. Você me levou? Não. Então, olha só, eu não vou ficar mais passando por isso, tá? Eu tô cansada. Eu vou pra casa da minha mãe, tá? Já falei com ela, já liguei pra ela, ela tá me esperando. Júlia, se você me ver mais uma semana, eu vou ter folga daqui a uma semana. Rocco, não tem mais uma semana, mais um dia, mais dois dias, tá entendendo? E eu tô indo embora. E fique aí com o seu trabalho, com o que você quiser. Fique rico, faz o que você quiser, tá? Mas sem mim. Passar bem. Não, ô, Júlia. Valorizei demais o trabalho, acho que acabei esquecendo da mulher que mais me amou. E agora, cara? Posso ficar milionário, mas não vou ter... A Júlia nunca mais. Enstroded... E aí? E aí? Obrigado.